Temporal lá fora e uma enxurrada de problemas dentro da humilde casa. O grande volume de água descia pelo telhado quebrado e a chuva invadia também por várias frestas em volta do barraco. Depois do vídeo, nós viemos até a casa onde teve o alagamento. É um barraco de apenas dois cômodos. A gente vê que a estrutura é muito simples, fica aqui no conjunto Dona Iris 1, em Trindade, feito com estacas de madeira e tapumes que foram colocados até mesmo na hora que toda chuva acontecia, porque o telhado veio abaixo. E a casa pertence agora à Dona Helena, que é uma mãe de sete filhos, que no final do ano passado veio do Pará aqui para Goiânia em busca de melhores oportunidades de trabalho. E não conseguiu emprego, né, Dona Helena? Desde então está aqui, de favor, e as condições, como está vivendo agora que começaram as chuvas. Agora a minha preocupação é essa, é a chuva que vem com vento, vem com muito vento e arranca tudo, né? Quebrou as terras, a lona que eu coloquei também saiu do lugar e quebrou tudo aqui. Nós fiquemos na chuva dentro de casa, só no canto ali que não molhou, porque eu tenho duas peias novas e lá não molhou. A Thaís tem 10 anos e dorme no alto. Se ajeita na rede, como pode? Ela tem medo de cair de novo. Como é dormir aí em cima? É ferido. Você já caiu? Já. Em relação às crianças dormirem aqui nessa rede, agora a gente analisa também a estrutura do barraco, porque isso aqui com o peso arria, fazendo uma força nas estacas de madeira que foram colocadas de forma improvisada. Há risco também nessa parte da telha, que caem goteiras também na hora da chuva, molhando toda essa parte de roupa. E a madeira, que é um aglomerado, um compensado, que acaba ficando encharcado, então tendo menos resistência. E a Helena tem muito medo, é dessa parede lateral aqui, que é a frente da casa, vira baixo nesse momento do temporal, porque já teve ameaças? Ela fica mexendo? Aqui não tem o pau aqui, nessas paredes aqui, é umas tábuas, umas portas. Aí os barros, eles caem pra cá. É quando chove, entra água aqui. Aí fica só lama aqui. Há três anos sozinha, Helena tem 39 anos, é mãe solteira, sem receber ajuda de nenhum dos três pais diferentes dos sete filhos. O lote é emprestado, a luz, a água, ela consegue com a ajuda da vizinhança. Duas vezes por semana, enchem a caixa d'água nos fundos, mas não há encanamento. Olha, em relação à higiene, realmente é muito precário. Como ela falou, não tem banheiro, elas vão lá fora, não tem onde tomar um banho. Mal sobra água pra lavar a louça, comida, né? Todas as refeições do dia a dia que eles precisam, então fica realmente com o resto de comida exposto. E na geladeira, ela também conseguiu, essa geladeira de doação, tem apenas, ó, legume do dia, ó, alface. Na verdade é mortaliça, água e salsicha, ali com uma linguiça. Faltam condições básicas pra se viver. Faltam piso, faltam telhado, uma lona que seja, uma cama pra cada filho, um brinquedo. Alimentos pra crescer, emprego pra seguir adiante com o mínimo de dignidade. Gostaria de um quarto, pra minha irmã, pra minha irmã, pra minha mãe, pra minha família. O sonho é ter um lá, a casa própria mesmo, né? Mas, assim, enquanto não acontece, por enquanto, é vivendo por aqui. Mas o sonho mesmo é ter, os quartos, a sala, tudo, assim, que não esteja, que não molhe, né? E não fico desse jeito, assim, jogada com meus meninos. E não fico desse jeito, assim, jogada com meus meninos.